Música Ah, é verdade Ah, e agora eu tenho dois problemas Uma, o novo inimigo Uma nova inimiga, né Ai, esse trem de saco Uma nova inimiga velocista Tem agora o Black Flash que sequestrou O BB Ice Flash Tá acontecendo mil coisas O Flash tá fazendo a coisa aqui Só que eu nunca mais vi o Flash aqui Caraca, velho, ele tá muito sumido Ai Porém, quando as coisas tá dando certo Eu tava feliz com o meu filho O Zilão novamente ataca Sequestra ele Faz alguma coisa com a minha Vida Sempre tem essas coisas Pra ele fazer, né Eles sempre tão pronto Para destruir A sua vida É impressionante É impressionante Não sei qual a graça De ver os outros tristes Não sei qual a graça, né Mas tudo bem Se eles são assim A gente tem que tá torcendo Pra que um dia eles mudem Coisa que é bem difícil Por isso que eles são vilões Ai, mas Falando nisso Eu preciso saber Alguma coisa sobre eles Eu preciso Achar É É Pistas do que eles tão fazendo Onde eles tão Ai Porque eu preciso É Planejar um ataque A base deles novamente Por causa que eles tão dando Muito trabalho, né Então eu não posso deixar eles Só livres Aí, pá É Tranquilinho Sem nada pra fazer Sem nenhuma dor de cabeça Na vida deles Então eu tenho que ser Eu a dor de cabeça deles Eu tenho que Eu dar trabalho pra eles Porque Senão Eles só vão ficar Enchando o saco dos outros E não vão ter serviço Nenhum pra fazer, né Vamos aqui por cima E eu vou tentar chegar Lá no café Onde Era a nossa antiga base Pra ver se eu acho Alguma pista Porque eles devem Tá frequentando muito lá A antiga base Por causa que é uma base Pra eles Nossa Que foi destruída E isso É uma recompensa Pra eles, né Eles viram que a gente Correu de lá E tal Então isso pra eles É uma recompensa Das grandes Porém Pra gente Não fez Tanta diferença Porque a gente Achou uma nova casa Mas tudo bem Os fogos ainda Tá pegando fogo Lá dentro As coisas Tá Tá tudo Ferrado aqui Dentro do café Parece que não tem Nada, né Parece que não tem Absolutamente Nada ali dentro Do café Isso é bom Porque É, bom por um lado Que ninguém Tá utilizando ali, né E seria Seria bom que eles Estivessem ali Por causa que aí A gente teria uma chance De saber que eles Estão frequentando Essa base Ai Mas também Temos que saber Que Black flashes Um Estão com dobro As velocidades Os vilões Eita Tem um Tem um ali Com um raio amarelo Que estranho Eu acho que eu consegui Se esconder dele Eu acho que eu consegui Se esconder dele Vou tentar Entrar dentro Da parede aqui Pra ver se eu consigo Saber alguma coisa De quem que é Vou entrar dentro Dessa casa Ai Ai Caraca Quase que eu entrei Dentro da casa Da parede Quase que eu fiquei Dentro da parede Ali, ali, ali Tem um cara ali Tem um cara ali É ele É o Godspeed Cara Ele tá muito rápido Olha lá Ele tá com uma velocidade Impressionante Será que o Godspeed Fez alguma coisa Pra aumentar a velocidade dele Que bizarro Isso Que bizarro Sério mesmo Como isso pode acontecer Mas tudo bem Olha lá Ele tá muito rápido Agora Eu tenho que tomar cuidado Pra ele não me ver Tomara que ele não me veja Mas ele tá Nossa Ele tá muito rápido Eu vou tentar passar Pro outro lado da rua Pra mim ficar Mais perto dele Será que ele me viu? Certeza que ele me viu Já tá vindo Já tá vindo atrás Caraca, velho Já tá vindo atrás Poder 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 Deixa eu ver É Parece que eu consegui Despistar ele Porém Ah não Ele tá aqui Vai, corre Caraca Eu tenho que tentar Despistar ele Vai ser muito difícil Ele me pegar Porque eu tô muito Tô muito experiente Em negócio de atravessar a parede No meu poder De atravessar a parede Ele Ah lá Mas ele não tá ligando Ele quer mostrar A velocidade dele só Ele deu um mega pulo Caraca, velho Ele tá muito forte Ai Godspeed O que você quer? Eu Voltei Menino Flash Mas você nunca tinha morrido Ah Eu voltei A ser O velocista Mais rápido Desse mundo Como você sabe disso Godspeed Você nunca mais vai ser O velocista mais rápido Desse mundo Ah Isso é o que você pensa Eu sou o mais rápido E você sabe Que eu sou Já que você é Quanto você tá Batendo por quilômetros Por hora Então 2.200 Quilômetros Por hora Caraca É sério isso? Sim Você acha que eu estaria Brincando com você Por quê? Agora é seu fim É Você pode estar o mais rápido Mas agora vamos ver Se você consegue me seguir Ah 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 Bugou meu poder Vamos Consegui Será que Ah Ele tá me vendo Ah Caraca Velho É Você é palha Para mim Ele Ele passou reto Boa Boa Ele passou Ele passou super reto Olha lá Ele tá vindo Ah Você acha que eu sou tonto Menino Flash Ai Ai Caraca Eu tenho que entrar dentro Das casas Sei lá Fazer alguma coisa Caraca Boa Consegui É Despistar ele Consegui Consegui Preciso ver onde ele tá Agora Preciso ver onde ele tá agora Pra mim ter uma visão dele Caraca Ufa Ai Nossa Eu tô usando muito O poder de Ai De atravessar a parede Ele tá na porta Da minha base Ele tá na porta Da minha base Caraca Ele tá Ele tá lá dentro O que ele tá fazendo dentro Da minha base Por que ele tá lá O que ele quer É Parece que o bebezinho De gelo Foi sequestrado Já Ele tá falando Do meu filho Agora Eu vou embora Por causa que O bebezinho É nosso Já Não Não Godspeed Não vai Devolve ele Godspeed Não Caraca Meu filho Eles sequestraram meu filho E não querem devolver Não Isso não é justo Pra que fazer isso Cadê o Flash Nessas horas Cadê o Flash Que raiva Esses caras Não sabem com o que Eles estão se metendo Eu vou treinar Eu vou pegar Meu filho de volta E eu vou Pegar um por um Eu vou começar A prender eles novamente Vou prender um por um Até não existir Mais ninguém Nesse mundo Porque não adianta Prender mais É Matar mais eles Tem que prender Pra eles não ter Mais como voltar Porque se matar Eles arrumam Algum jeito de voltar Né Godspeed Tá nervosinho Então me segue Eu vou te pegar Cara Eu vou te matar Que jeito Com essa velocidade Zinha lenta Aí Você nunca Vai se me pegar E você vai Tá ferrado Na minha mão Godspeed Caraca Eu preciso trocar De base Novamente Mais uma vez Porque ele sabe Onde eu moro Isso não é possível Esses caras Não me deixam em paz Caraca Velho Tá me irritando Já Sai daqui Godspeed Ok Chefe Você que manda Tchau Tchau Ai Que saco Velho Não sei Não sei pra que Que esses caras Faz Mas ficar atravessando Parede Tá puxando tudo Minha energia Eu preciso dormir E descansar um pouco Amanhã Eu vou atrás Esse cara E vou matar Tudo eles Porque eu cansei De ser bonzinho Tchau